O que? Cala a boca! Que amigo? O que que tu ta vendo ai, Poca Sombra? Viado, tem alguém vindo ali! Viado, tem alguém vindo ali! Juro por Deus, tem alguém vindo ali! Que porra é essa ai mano? Vini, fica de boa pai, deixa ele falar! Deixa ele falar, deixa ele falar Vini! Vini, cuidado ai! Música 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 Bom família, que hora que agora? Meu, é 23 horas cara, bem a hora de dormir! Ó, meia noite, eu quero que desliga a luz e vão dormir! Vem aqui! Vem aqui! Cheguei! Não Esmigo, você não fala mais aqui! Não, tu ta botando muita ordem! Então vamos lá, vamos ver! Vamos ser justos aqui no desenrolado! Tem gente que não ta fazendo nada! Eu e o Willian o dia inteiro puxando o lente, puxando o bagulho de lá, vai ta trabalhando aqui mano! Não, mas ta certo, mas vamos lá! E os caras não ta fazendo nada! Calma, vamos lá! A gente teve convidados hoje no acampamento! O Fabio... Hoje, quem lidera o acampamento? O Fabio é da casa! Não, tu vai deixar eu falar ou não? Vai! Fala! Quem lidera o acampamento é eu, você e o Borges! É quatro! Que começou sobrevivendo! Então... E o que que eu falei? Eu não sei! Já tamo em quatro! Aí hoje já tivemos convidados! Vamos ver quem que vai passar no teste pros próximos acampamentos! Quem for aquele cara que não vai ajudar bosta nenhuma! Que não... Que tá palha num rolê! Esse não vem na próxima, entendeu? Vamos lá conversar com eles então! Vamos lá então! Mas é o seguinte! Sobre as camas! Como eles são convidados hoje mano! O Vini vai dormir aqui ó cara! Seguinte! Eu já vou falar já! Se começar nessa cadelagem eu vou murchar o pneu dele! O colchão! Mas não! É que assim ó! Eu acho que é assim! Acampamento dorme na onde é melhor tá ligado! Ele fechou mano! Abre aí! Eu não preciso! Olha tá o nerzinho de coisarada aqui cara! Tem bueno cara! Olha ali! Nossa aquele chocolate top mano! Vamos abrir? Nossa! Poucação baixar! Fodeu! Ah tu é desses? Ah tu é desses amigo? Não! Então se sumir eu já vou falar que é você! É mano! Não pode cara! Deus Olive! Olha esse cantinho aqui cara! Eu digo que dá para ir lá para o Chile de boa! Que essa tava nerzinha cara! Será que o Vini tem coragem mano? Ah eu acho que tem mano! É daqui esse carrinho mano! Será que aguenta? Será? Eu acho que aguenta né! Tá mas é o seguinte! O Vini tá feito mano! O Vini tá feito! Ah com certeza! Você acha que quando eu vim acampar com a Jânica bebeu eu vou ter que vim equipadão? Vai mano! Arrangerzera vai vim equipada para mim! Tipo o Vini aqui ó! Não tem como largar a mulher no chão! E a bebê também não! Não dá! Deus o livre! Tem que ter o conforto de você mano! Tem que ter a cabeça né mano! Então é o seguinte! O Borjão! O Borjão tá armado! O Borjão tá armado! O Borjão tá armado! O Borjão! Desculpa! Tá com a lanterna! Olha aqui para mim! Eu tô gravando aqui! É o seguinte! Eu posso falar com você? Ou eu posso ir para lá? Não sei! Não pode! É o seguinte Borjão! Pega essa luz! É melhor! Essa aí tá muito foda! Ai ai! Deixa eu falar com você! Borjão! Eu, você, o William e o Esmigo! Nós somos líderes que começou o nosso acampamento! Sim! Começamos a fazer as construções no mato! A ver certinho como que era acampar na floresta! Sim! Então hoje é a primeira noite! Todos esses dias de treinamento! Hoje a gente vai passar a primeira noite no mato! Só que é o seguinte! Hoje a gente trouxe convidados! Porque só nós quatro ia ficar palha aqui né mano! Vocês não acham? Então daí hoje trouxemos o Fábio! O Vini! A esposa dele! Aham! O Iorra! E o Poca Sombra! Quantos? 4 ou 5 a mais? É! Tem 5! Então a gente precisa acomodar eles no acampamento! Ah! Tem o Tacalepal mano! Tem 6 a mais! Aí eu queria ver contigo como é que eu faço para dividir as camas! Peguemos e coloquemos! Tinha que fazer uma roleta né! É melhor! Os convidados! Dormir tudo debaixo do caminhão né! Boa! Aí eu contei! Mas daí no próximo ninguém vai vir! É porque assim Borjão! Veja bem! Nossa experiência de acampamento! Ô Fábio! Você acampou quantas vezes já na tua vida? Nenhuma! Mano! Acho que umas 3! Com quem? Com aquela que você foi lá em casa! É aquela lá! Eu que tive seu líder! Eu te dei a cama e a barraca! Mano! Porque senão você vai dormir no pasto! Verdade! O outro acampamento ninguém vai pensar assim! Fechou! Mas vamos lá! Onde nós tava Borjão? Eu acho que na roleta! Onde é melhor pra você dormir? Fala pra mim! Eu digo que se fosse pra dormir eu dormiria no carro! Isso! Verdade! Tem dois lugares bons! Mano! Eu tenho um travesseiro ali e um cobertor! Cara! Tu trouxe? Ele trouxe então! Ele pensou! É isso mano! O acampamento tem que trazer! Parabéns cara! Parabéns! Vamos lá no acampamento agora pra conversar com o Rô! Vamos lá! Vamos lá Borjão! Deixa eu acender! O Fábio já conseguimos colocar ele dentro da cama né! Tá! É o seguinte! O Borjão já puxou a sairona dele mais pro canto aqui! Porque agora nós vamos... Ó o Zamorra meio perdido já aqui ó cara! Ô Zamorra! Tô querendo dormir já ou mesmo? Tá dançando as pernas? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Ô Zamorra! Ô Zamorra! Chega aí! Ô Tagalepau! Chega aí! Tagalepau vai dormir na casa do... Vamos reunir aqui! Olha um pouco a sombra trocando uma ideia ali com o Vini! Que que tá o babo insano aí? Estamos contando com o cobertão! Cobertão! Tá! Mas é o seguinte! Vamos mudar de assunto só um pouquinho pra ver como não vai dormir! Ó o meu já tá lá! Aonde? Aonde? Ó aquele pedaço! Acho que já tem! Vamos lá ver as pedaço! Me dá uma ideia aqui, por favor! Ó é o seguinte! Abre essa porta aqui, Zamorra! Pra nós! Ô galera ó! Não tem cama pra todo mundo! Olha lá o meu lá! Ele aqui é o meu! Não! Não é teu! Vem pra cá! Sai de dentro! Não! É 12 pessoas! Ô Vini! Vai pra lá! Bota tua cabeça ali dentro mano! Você vê! Entra aqui! Entra aqui você! É o seguinte! Eu tenho que acomodar todo mundo! Aonde que eles vão dormir será? É o meu colchonete aqui ó! Sim! Mas eu não acho que não vai ser assim! Eu vou fazer um sorteio mano! Mano! Faz um sorteio! Faz a roleta mano! É a roleta pai! Não tem essa de escolher né cara! Olha mano! Que top! É bom né! Mas eu fui lá ver o teu da Towner! Caraca! Não vai! Tipo esse aí é a parada ó! Mas é bom aqui mano! Então tá! Já vamos fazer o sorteio rapidinho! Eu acho que o boiário virado esse colchão! Você sabe fazer com um baralho maior? Acho que melhor né! Mais rápido! Vou pegar o baralho lá! Tem que ficar de olho rapaz! Não dá para dar as costas muito aí! Vou pegar o baralho lá então! É melhor mano! Olha galera! Eu vou decidir no baralho então! Para ser mais rápido! Não! Eu não sei jogar! Não! Não! Não vai ser no truco! Vai ser na carta maior! Na maior! Entendeu? Entendeu? Aí! Aí eu distribuo uma carta para cada! Aí vocês viram! A maior escolhe! E sabe que a carta maior é o 9 né! Porque o resto é tudo bruxo! Não! A gente vai jogar como se fosse o truco! É! É! Porque eu estou com o baralho de truco! Então é melhor! Que daí a gente pega o... O 3 é o maior! Não! Acho que dá para fazer só! Ah da vira! Fazemos até vira! Não mano! Só a carta maior se foda! Sim! Até a vira! É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Não! Vamos lá! Vamos como se fosse um truco! Joga uma vira! Dá uma carta para cada um e vamos lá! Não! A maior vai ganhar! Quantas pessoas tem? Mas o Ice também serve! Ah Vini! Pega o baralho lá que senão não vai dar certo! Pega essa lanterna aqui e vai lá! Quantas pessoas tem? Não! Não Borjão! Deixa que... Não tem 10 pessoas! Se tiver 9 pessoas! Pega 9 cartas e cada um tira uma! Está certinho! Não é porque vocês deveriam ficar aqui! Não! Mas o nosso está certinho já! O nosso está certinho! Ei! Não mostra ainda! Mas eu não sei jogar truco! Pega um pouco só! Pega um pouco! Lembra o que eu te falei antes de sair de casa? Não mostra ainda! Olha! Vou pegar aqui galera! No meio! Qual que é a maior? Vale 6! Começa pelo Fábio! Qual a carta é tua? É uma boa cara! Qual que é? Um cara! Um rei! Qual é a tua? Caralho! Caralho! A filha é boa pra caralho! Aqui a filha é o símbolo! Eu não estou participando! Você! Quatro! Beleza! Vai! Você! Ui cara! 7! Não! Não é! Graças a Deus! 7! O maior é esses dois aqui cara! E você? Agora eu me ferrei né? Qual é a tua? Fala Joe! Eu sou o terceiro! Qual que é o tempo das três? O rei? O Valete? Não! Ele já era! Ele já era! Ele já perdeu agora! É só nós três! Ele ganhou então! Relaxa! Vamos só decidir pai! Melhor das três! Faz três vezes! É porque senão ele... Eu não entendi agora! Não! Já deu! Mas não tem quantos lugares? Quantos lugares que tem? Tem bastante? Não! Um lugar bom! Se fosse escolher ele, escolher o primeiro! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! E agora vai! Será que sermos justos e dividimos em três agora para ver quem escolheu o primeiro lugar? Não! É! Não sei! Vai lá! O maior foi ele né? Vou virar aqui! Esse vira? O que que é? Ah não! Tava com a carta na mão! Embaralha tudo! Fechou! Dá as cartas aí! Cadê? Deu as cartas todo mundo? Tá! Vai lá! Pega uma aí! Deixa que eu pego do baralho! Tá aqui! Vira o baralho assim! Vira o baralho! Deixa eu pegar um aqui! Ó! Vamos pegar do meio aqui! Qual que é a maior? Ó! Essa que caiu! Azar! Foi! Vamos lá! O que que é? Virou um rei mano! Mostra ele! O que é esse? Ele tá com a manilha! Armanete! Tá! Eu ganhei! Não! Ele ganhou! Tem 3? Não é ele! Ele ganhou! Não! Mas o 3 no turco é a maior carta que tem! Mas aquele é a manilha! Não é esse! É o Ice! Vai dormir no chão mano! Ele ganhou agora! Escolhe tua carta! Escolhe tua cama! Mano! Posso? Pode! Vai mano! Rapidão! Mano! Eu vou deixar a rapaziada dormir na barraca! Boa mano! Parabéns pela sua atitude! É nóis! Você é louco! E você aí? Agora eu gostei do faro! Ah! Boa! Olha esses doisinhos de dormição! Meia noite e 19 família! Já é hora de dormir mano! Pra gente poder acordar cedo e poder aproveitar o acampamento! A gente fez várias tochas aqui ó! Uma, duas, três, quatro, cinco! E lembrando família! A gente fez num lugar seguro! Não tem perigo de tacar fogo no mato tá! Até porque o mato tá úmido hoje! Então é risco zero de pegar fogo! E assim galera! Os moleques vão dormir na Ford Ranger! O Vini vai dormir na Towner! E mano! Pensa um clima de acampamento insano tá! Ó! Coloquei as motinhas tudo aqui meio perto! A sarona do Borjão! Olha só! E mano! Acampamento é isso galera! A rapaziada fica trocando ideia pá! Olha que da hora mano isso aqui ó! E olha que é difícil família! A gente juntar rapaziada aí! Pra gente poder fazer isso aqui mano! Será que é o papo dos Pialis? É! Vai de boa! Paguei! Deu três e meio aí! Deu mais uns um e meio! Nossa mano! Ó! Mas é o seguinte! Desculpa incomodar a conversa de vocês aí! É o seguinte! Meia noite e 19! Que hora que vocês querem dormir hoje? Ah mano! Porque assim ó! Que que vocês acham de acordar cedo! E a gente pegar e fazer a trilha mano! Que a gente... Pô! Verdade! Não! Ele tá dormindo! Que? Ele foi dormir! Aham! Olha o Takalipau pegou a melhor cama mano! Ah! Não acredito! Olha aqui! Tô te falando! Olha aí! Olha que vagabundo! Tá! Mas ô! É pisador! Eu acho que assim mano! Takalipau é um cara gente boa mano! Ah! Mas ele pegou a tua cama! Vamos fazer o seguinte! Deixa ele descansar um pouquinho! Quando nós vim dormir nós chuta ele daqui! Vamos fazer o seguinte! Deixa ele descansando aí! Na hora! Fechou! Ó! KTM zona aí família! Meu! Não vejo a hora amanhã! Ai ai ai! Vamos sentar aqui e descansar! E vê galera! O que nós vamos fazer? Imagina que dá para aqui a cara! E aí Lalinho! Como é que você tá? Tudo certo filha? Tá aí o truco! Vamos jogar um truco! Então mano! Vamos jogar um truco! Vamos! Eu sou parceiro! Vamos! Você encarna! Bora jogar um truco ou Pouca Sombra? Sai jogar um truco ou Pouca Sombra? Vamos jogar um truco! Ó! Vamos mesmo! Cadê a mesa? Meu amigo chegou! Que? Meu amigo chegou! Cala a boca! Que amigo! Ô mano! Que isso? Já começou Pouca Sombra! Que que tu tá vendo aí Pouca Sombra? Meu amigo chegou! Que amigo pô! Não tem nenhum amigo aí não pô! Teus amigos tá aqui cara! Sério mesmo! Que que tu tá vendo aí? Ô Pouca Sombra! Para de ser trouxa! Ficar brincando com essas coisas! Onde tu tá? O que que tu tá vendo Pouca Sombra? Quem tá aí Pouca? Que amigo! Que amigo porra! Chamou gente pra vir pra cá ou? Que amigo Pouca Sombra! Pô! Não dá as costas aí galera! Tá ficando doido! Tá zoando no viagem! Não, não, não! Tá zoando! Nossa! Pouca Sombra! Cala a boca! Ô Pouca! Vamos jogar um truco mesmo! Cala a boca! Ô Pouca! Senta ali! Ô Pouca! Senta aí pô! Não viaja! Curte a parada mano! Diferente! Ficar viajando aí! Vamos! Pode ser! Escuta! 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 Mano! Vocês tão ouvindo isso? Ah mano! Viado! Tem alguém vindo ali! Meu Deus já! Meu Deus já! Uuuuuh! Juro por Deus! Tem alguém vindo ali! Que porra é essa aí mano? Ô Pouca! Você que chamou essa porra aí? Que porra é essa aí mano? Que que é isso Pouca? Ei! Relaxa pai! Relaxa! Que que é isso aí? Que que essa porra aí viado? Que que tá fazendo aqui mano? Que que você chamou aqui? Que que é você mano? Vaza! Vaza caralho! Que 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 é aqui mano? Vaza daqui mano! Que 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 é aqui mano? Vini! Fica de boa pai! Deixa ele falar! Deixa ele falar! Deixa ele falar Vini! Ô Vini! Cuidado aí! Vaza! 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 Parece que eu estourar tua cabeça de tijolos noia! Caralho viado! Escuta! 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 Vem pra nós, cara! Vamo lá mano! Vamo lá não! Tô Viniine! Vem pra cá caralho! Vamo pra! O você é louco velho! Vem assombrar nós e vêm nessa merda! Tłąta aí cara! Tá tirando com nós vida nessa boca educada cara! Tá escondendo a cara por quê? É besta!! Escuta enscuta! Escuta! Vem pra cá filho! Vamo cago! Achlo vai que me caguei mesmo! Vamo voltar pro acampamento que é melhor.. menina do vini lá no acampamento sozinha, ué ta sozinha cara, vini tu deixou a mina sozinha lá porra, ué viado, meu caro, cadê a caneta, meu mundo aqui, ei, volta todo mundo que é melhor volta pro acampamento, vim, vamos voltar cara, agora eu vi esse praga mano, cês viram pisada, meu deus, é mesmo cara né Fábio, ô se esse cuzão vem com essa merda na cara mano, vamos arrancar da cara dele, tá tirando quer trocar ideia, cadê o facão, só cadê o facão, deixa perto, eu to falando sério, se ele quer falar por que que ele vem com a cara coberta, não bate mais nele, cê que chamou ele, ele é legal, o que que é essa porra, o Borja, cadê o facão, por que que ele vem com a cara coberta, cadê o facão, alguém sabe onde ta o facão, porra, acha o facão caramba, é a única arma que a gente tem, eu vou armar umas armadilhas pra pegar esse cara, esse ta ai embaixo da, aqui, 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 fica com esse facão ai, o cara cagou na calça, o cara cagou na calça, agora eu vi que tem mesmo, olha só o fedor de merda, o cara cagou na calça, faz o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou travar a caminhonete lá mano, que é embaçado deixar os carros abertos, Winnie, quer travar teu carro lá, ai fica junto aqui mano, não vamos ficar sozinho não, vamos travar os carros, então mano, não sei cara, só que é embaçado o cara, teve coragem de aparecer no meio de todos nós ai, não, papo reto, papo reto, vocês vão querer ficar dormindo ai? ele conhece o lugar, porque ele vem nessa escuridão do cara, é no escuro, sem ver nada, sim pô, o cara correu no escuro lá pra baixo, velho, você é louco isso ai, não é coisa desse mundo não mano, o o o e e